1, 2, 3... Juntos eu e eu, vamos a capela felizes pra rezar. Nosso ar, o sino, o sino bem-venido, pra que o Deus venido nos abençoar. Pai do sino bem-venido, o sino de Belém, já nasceu o Deus venido para o nosso bem. Pai do sino bem-venido, o sino bem-venido, o sino bem-venido, pra que o Deus venido nos abençoar. Vamos, minha gente, vamos a Belém, vamos ver Maria e Jesus também. Já é meia-noite, já chegou Natal, todos os anjos cantam lá na catedral. Bate o sino bem-venido, o sino de Belém, já nasceu o Deus venido para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre cantar. Abençoe e eu, venido, esse nosso lar. Abençoe e eu, venido, a gente, vamos ver. Abençoe e eu, venido, a gente, vamos ver. Abençoe e eu, venido, a gente, vamos ver.